Levanta-te E uma bola à frente dos pés Trasga-te um sorriso, traz-te uma lembrança Faz com que tu sejas aquilo que és Permite-te ser de novo criança Jogas à bola, corres para a voz Na ribeira do teu rio, todo este mece No alto da ponte levantas a voz Matas à rede, portos 87 Portos 87 Lanças a chapa, corres para o golo Na tua área ninguém se intermente Bailando nas aulas, perfumando o miolo É esse o teu rock, portos 87 Passes um passo e acenas a mão Na pista de um lance que alguém te promete Mostras ao mundo que és uma nação Magia de um porto de 87 Jogas à bola, corres para a voz Na ribeira do teu rio, todo este mece No alto da ponte levantas a voz Que matas à rede, portos 87 Jogas à bola, corres para a voz Na ribeira do teu rio, todo este mece No alto da ponte levantas a voz Que matas à rede, portos 87 Portos 87 Portos 87 Portos 87 Portos 87 Mortos, oitenta e sete Mortos, oitenta e sete Mortos, oitenta e sete